Olá pessoal, estamos hoje aqui na região dos campos de cima da serra em São Francisco de Paula. Como vocês podem ver, essa região é formada por um tipo de campo que a gente pode também denominar de campo sujo, onde a gente encontra alguns arbustos. Entre campos e outros campos a gente pode apreciar a mata atlântica ali ao fundo, uma mata tropical e ao longo do caminho nós temos também mata geralcária. A região que nós estamos aqui é esse lindo lugar aqui, conhecido como o Cânion da Pedra Branca. Esse cânion, na verdade, traduzindo a palavra, é um vale, uma depressão preenchida por água. Lá no fundo, lá embaixo dos paredões, nós temos a água. Ao longo dos paredões, nós temos grudado neles a mata atlântica. Como é que se forma essa espécie de relevo? Essa espécie de relevo mesmo. Se forma pelo quê? Se vocês recordarem, quando o Brasil se separa da África, nós temos um processo de erupção vulcânica, derrames basálticos, que acabaram formando todo o planalto meridional do Rio Grande do Sul, que fica localizado ao norte do estado, que vai de oeste a leste. Então, o trabalho de intemperismo, que é aquele processo de desagregação das rochas, é feito lá pelo rio. Um processo físico, químico, e o tipo de erosão que a gente pode denominar é a erosão fluvial, certo? Que é quando um rio acaba esculpindo o relevo e formando, então, esse cânion conhecido como cânion pedra branca. Qual é que é o trabalho do rio? Ele vai expandindo para frente e para os lados. E assim nós temos a formação de um vale. Vocês podem ver muito bem ali um vale em V. Ao fundo, vocês podem dar uma olhada lá adiante. Tem uma região de movimento de massa. O que aconteceu ali? Um deslizamento de terra. Esse deslizamento de terra ocorre principalmente pela chuva. Então, não é só em áreas desmatadas que nós vamos ter esse movimento de massa. Também dali a gente chama o nome de erosão fluvial, que vem de pluviosidade e vem a chuva. Voltando aqui, o cânion é lindíssimo. A gente vê alguns paredões que acabam não tendo vegetação. Se vocês verem nessa parte aqui, vocês podem observar que ali há alguns anos, há um tempo recente, teve um processo de temperismo ali, quebrou, partiu. E essas rochas provavelmente estão lá no fundo do vale. Enfim. De vegetação, vocês podem ver que nós temos arbustos. Típicos dos campos de cima da serra. Essa aqui é uma região de clima subtropical, úmido, bastante frio. Hoje o dia está limpo, ensolarado. Nós podemos observar campos e mais campos. E junto aqui tem a parte econômica, tem o turismo e tem principalmente a pecuária. A criação de gado. E essa região é utilizada muito para a extração do pinhão, que está cada vez mais difícil de ser achado. Lá embaixo, vamos ver se a gente consegue ver o rio. Vocês podem ver lá embaixo, uma capa aqui, uma leve cachoeira. Enfim, mas pela luz não dá para ver. Então esse é o cânion pedras brancas. Aqui um paredão de rochas, o campo em cima. Temos mata atlântica, arbustos e araucária, o fundo. Lá o fundo, bastante pinheiro nativo do Brasil. É uma região muito pouco habitada. Tem praticamente ninguém morando por aqui, certo? E o fundo ali é uma região praticamente intocada pelo ser humano. Então a fauna ali deve ser incrível. Serpentes, mamíferos, peixes, água. Provavelmente é potável, dá para tomar direto da fonte. E como vocês podem ver, é um campo aberto, intercalado por araucárias e mata atlântica. Certo? Um forte abraço. Gostou do vídeo aí? Pode curtir, comenta aí embaixo. E até a próxima. E até a próxima.